Eu estou aqui no meio do mostrador, porque eu estou no salário atrasado também. Porém, eu reconheço as dificuldades. Mais uma vez, quero parabenizar vocês pelo arco. Vocês devem fazer isso mesmo. Contra o que eu estou precisando, até para disponibilizar um carro de sol. Eu estou atuando o sol para que eu passei lá. Então pronto, vamos lá que a gente vai. E cada um de vocês. A gente vai para o setor administrativo. Mas nenhuma gente pediu para estar aqui, não. Não quero ir, não. A justiça não é obrigada. Ele é o príncipe da câmara e ele fica subindo. Mesmo que por toda dificuldade. Muitas pessoas às vezes dizem, eu vou atuando mais. Você tem carro, mas eu não vou mais atuando. Agora precisa se chutar a folha. A folha tem chuta. Agora acredite quem quiser. A folha não vai chutar não. A folha não vai chutar não. A folha não vai chutar não. A folha tem a doido só para falar. A folha tem a doido só para falar a pessoa. Porque o senhor não pode nos dizer assim. A sua função principal é fiscalizar o seu executivo. Todas as palavras que eu falei aqui. Aí o senhor não vai falar. Se a população que tem que cobrar, o senhor tem que cobrar. E o senhor está cobrando? Não, o senhor não está cobrando. Se eu dá para o mundo aqui, vou lá. A gente não se entende. Eu quero até participar do intervalo. Mas aí o senhor tem que cobrar o senhor. E você que começou a me aderir com palavras... Eu não vou me aderir do tempo que ele está cobrando. Eu não vou me aderir. Eu não vou me aderir. Porém, o senhor tem que cobrar o seu executivo. Eu chego o secretário. Eu disse assim. Inclusive, eu falei mal no vereador. Mas eu não tenho a opção. Se eu estou lá para lá para voltar. Eu não vou me aderir. Mentira sua. Quando você vai dar para lá para voltar. Adriana, não é assim que a gente resolve as coisas, não. Entendeu? Eu não vou me aderir, eu não vou me aderir, eu não vou me aderir, eu não vou me aderir. Vai trabalhar, vai de cadeira aonde? Eu não vou me aderir.